Olá, meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-copos com miçangas. E se você quiser aprender, fica comigo nesse vídeo até o final. Então, meus anjos, eu fui na casa de uns amigos meus e eu vi um porta-copos feito de material acrílico. Claro que não era assim artesanal, mas eu achei bem bacana e tive a ideia de fazer ele usando miçangas e também usando esse formato de coração. Então, quando você for tomar aquela cervejinha, refrigerante ou um suco bem geladinho, não precisa mais molhar a sua mesa. Você coloca aí o porta-copos, traz o seu copo, coloca em cima e depois que usar. Se por acaso sujar, é só você lavar normalmente, porque é um material feito de acrílico e entrelaçado com o fio de nylon. Aqui eu vou ensinar apenas um, com essas duas cores, mas você pode fazer um jogo com quatro, com seis ou com oito, escolhendo nas cores da sua preferência. Você pode fazer todos da mesma cor ou você pode fazer em cores diferentes, como eu fiz aqui. Então, se você gostou dessa ideia, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aproveita e me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Eu deixo sempre na descrição o link dos fornecedores para que você possa adquirir os materiais para o seu artesanato. Agora vamos lá para o passo a passo. Então, vamos lá, meus anjos. Para fazer o nosso passo a passo, eu vou usar esse quadradinho aqui de acrílico de oito milímetro. Ele é um quadradinho sextavado, certo? E vou utilizar também o fio de nylon 0,50. Para que ele fique estruturado, é melhor você usar um fio mais grosso, do 50 para cima. No mínimo, assim, você tem que usar o 45, ok? Nós, para fazer o quadradinho, nós vamos precisar de duas cores. Uma que será a base, nesse caso aqui eu vou usar o rosa chiclete. E outro que vai ser o coração, vou usar esse verde aqui. Para fazer a bolsa, frente e verso, nós vamos precisar de oito quadradinhos, dois de cada cor. Aqui eu vou ensinar apenas um, porque os outros serão todos iguais. O passo a passo é o mesmo. Você só precisa ter quatro cores que serão as bases e quatro cores que serão o coração. E aí você faz oito, dois de cada cor. Agora vamos lá para o passo a passo. Para a gente começar, eu tirei aqui aproximadamente dois metros de fio de nylon, o 0,50. E eu vou começar colocando três quadradinhos aqui no meu fio. Ó, vou colocar três e vou cruzar o quarto. Nós vamos trabalhar com duas pontas de fio. Então, coloco, ó, três e cruzo o terceiro. Vou juntar as duas pontas, alinhando, e vou levar isso aqui até o meio. E vai formar esse quadradinho aqui. Os próximos nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou colocar um de um lado. Outro do outro lado. E vou cruzar o terceiro. Assim, a gente forma mais uma florzinha. Junto as duas pontas aqui e levo até lá embaixo. Junto daquele primeiro que nós fizemos. E vai ficar dessa forma aqui, certo? Fizemos dois. A base do nosso quadradinho são sete florzinhas dessa daqui. A próxima eu vou fazer ainda do mesmo jeito. Um rosa de cada cor. E eu cruzo o terceiro. Ó, cruzo aqui e levo até lá embaixo. Certo? Fizemos três. Agora, a gente já vai começar a trabalhar com o verde. Então, nós vamos trabalhar com o verde da seguinte forma. Na ponta de cima, eu vou colocar apenas um verde. Na ponta de baixo, eu vou colocar um rosa. E vou cruzar um rosa. Certo? E eu mostro já o resultado pra vocês. Ó, cruzo o terceiro que é rosa. Vou pegar as duas pontas, vou levar até lá embaixo. Ficando assim. Ó. Vai ficar dessa forma. Agora, até o final, nós vamos fazer mais três florzinhas, colocando somente um rosa de cada lado. cruzando o terceiro. E aí, nós vamos repetir isso aqui por três vezes. Com isso, nós vamos ter sete florzinhas. Ó, fiz a primeira, depois do verde. Vou fazer mais uma. Então, coloca um de cada lado e eu vou cruzar o terceiro. Assim. Junto as duas pontas, alinhando e levo até lá embaixo. Já fiz seis. Vou fazer agora a última. Só que nessa última tem um detalhe, ó. Eu coloco um no fio de baixo. Ó. Eu coloquei... Acabei colocando no de cima, né? Tá. Mas eu coloco um no fio de baixo. Dois no fio de baixo. E eu vou cruzar o terceiro. Que é esse daqui. Certo? Pra quê? Pra que essa conta, ela fique lá em cima. Eu vou puxar, ó. Vou levar até lá. E ela vai ficar assim. E aí, quando eu faço isso, ó. Ele fica dessa forma. Aqui na base tem sete florzinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu tô saindo aqui. Por que que eu saí nesse aqui? Porque aqui a gente já começa uma segunda carreira. E pra começar a segunda carreira, sempre no início de uma carreira, a gente começa com dois quadradinhos no fio da direita. E eu vou cruzar um terceiro. Ainda estamos trabalhando só com rosa. Já, já a gente vai começar a trabalhar também com o verde. E cruzo esse terceiro aqui. Vou puxar. Com cuidado, que eu tô trabalhando ainda com fio muito grande. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Ajusta isso aqui pra que ele fique bem articulado, bem armadinho, ó. Então, você vem aqui. Dá uma arrumadinha aqui nas florzinhas, ó. Pra que ela fique toda articulada, toda certinha. E vou agora articular, arrumar essa daqui também, ó. Ficamos dessa forma. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Tá vendo que esse fio aqui tá aqui embaixo? Esse fio que ficou embaixo, eu vou passar, ó. Eu vou passar nesse próximo quadradinho aqui. Deixa eu arrumar ele melhor aqui pra vocês visualizar. Ó, ele tá assim. Eu vou pegar esse fio que ficou pra baixo e vou passar a ponta por dentro desse próximo aqui. Com isso, nós vamos ficar já com dois. Olha só. Vou arrumar aqui, bonitinho. Daqui a pouco ele fica armado quando a gente começar a fazer. E ficamos dessa forma, ó. Com dois. Até o final, eu vou fazendo dessa forma aqui. Eu vou colocar... No fio direito, eu vou colocar um quadradinho. Aqui eu vou colocar um rosa. Mas agora, eu já vou começar a usar o... O verde. Então, eu coloco um verde aqui. E vou cruzar com a outra ponta. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar assim. Então, ficou dessa forma. E veja que já tem dois quadradinhos aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Na ponta direita, eu vou colocar um quadradinho. E na ponta esquerda, essa que tá indo pra baixo, eu vou colocar um ainda rosa. E vou cruzar. Depois disso aqui, nós vamos começar a usar o verde. Então, eu coloco aqui e puxo. Olha. E faço o segundo quadradinho da segunda carreira. Aí, vou pegar o fio que tá aqui pra baixo. E vou passar dentro desse daqui, ó. Ó. Nesse daqui da frente. Novamente, eu fico com dois. Ó. Com dois quadradinhos. Só que aqui, eu já vou começar a trabalhar com o verde. Então, eu vou colocar no meu fio da direita. Eu vou colocar um verde. Ó. Coloco um verde. E na outra ponta, eu vou cruzar um verde. Aqui, eu já começo a fazer a base do coração. Então, aqui, ó. Coloco dois verdes. Né? Um. Ó. E vai ficar desse jeito. Veja. Nós já temos três verdes aqui. Essa ponta que tá por baixo, eu vou passar nesse verde aqui, ó. Nesse verde. Da base. Puxo. E fico, ó. Com isso daqui. Certo? Vou, mais uma vez, colocar dois verdes. No fio da direita, eu coloco um. E no fio da direita, da esquerda, eu cruzo o outro. Então, pego aqui a ponta dele. E vou cruzar. Dessa forma aqui, ó. Puxo, levo até lá embaixo. E vai ficar dessa forma. Certo? A ponta que tá aqui pra baixo. Opa, desculpa, gente. Bati aqui no tripé. A ponta que ficou pra baixo, eu vou passar nesse cristal, ou nesse quadradinho rosa aqui, ó. Tá vendo? Puxo. Aí, aqui, eu preciso completar mais um verde. Então, eu começo com o verde. Eu coloco apenas um verde aqui. No meu fio direito. E no fio esquerdo, eu vou cruzar um rosa. Pego aqui a ponta do fio esquerdo. E vou cruzar um rosa. Certo? Dessa forma. Puxo. Ó. E ficou dessa forma. A gente já fez o início do coração. Tá vendo? Agora, eu vou pegar o fio que ficou embaixo. Vou passar por dentro desse rosa aqui do lado. Vocês estão vendo que sempre a gente passa por aqui, né? Puxo. Fiquei dessa forma. Agora, até o final dessa carreira, eu só vou usar o rosa. Então, mais uma vez, eu coloco um rosa na direita. E cruzo o próximo. Pego o próximo. Aqui. Opa. Caiu. E vou cruzar. Ó. Dessa forma aqui. Puxo. Levo até lá embaixo. Fazendo isso. Agora, nós vamos finalizar essa carreira com dois rosa. Só que nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou colocar esse fio que ficou pra baixo, passando aqui no quadradinho do lado. Fico com as duas pontas dessa forma. E agora, eu vou cruzar. Mas eu vou cruzar o daqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar um no fio de baixo e vou cruzar o próximo. Vou cruzar o próximo com as duas pontas. Puxo. Por quê? Porque eu preciso ficar, ó. Eu preciso sair aqui em cima. Uma vez que eu saí aqui em cima, ó. Nessa ponta. Nós vamos colocar três quadradinhos. Por quê? Porque a gente sempre começa com três. Então, aqui no fio esquerdo, eu vou colocar dois quadradinhos rosa. E vou cruzar o próximo. O terceiro. Puxo. Ó. Assim. Vou puxar e vou fazer isso daqui, ó. O primeiro quadradinho da terceira carreira. O meu fio que tá pra baixo, esse daqui, agora na direita, eu vou passar nesse quadradinho rosa aqui. Aí, eu já vou começar a trabalhar com o verde também. Então, eu passei, ó. E ficou dessa forma. Formamos o primeiro quadradinho da terceira carreira. E saímos aqui. A partir daqui, nós vamos trabalhar agora somente com o azul até aqui, perto do final. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um azul no fio da esquerda. E vou cruzar o próximo. Certo? Então, vou vir aqui e cruzo esse próximo. Puxo até lá embaixo. E fizemos aqui, ó, o segundo quadradinho da terceira carreira. Vou pegar o fio de baixo. Vou passar aqui dentro desse quadradinho azul. De baixo. Puxo. Vou ficar com dois aqui. E vou repetir esse mesmo procedimento. No fio da esquerda, eu coloco um verde. E cruzo o próximo. Gente, esse vídeo eu vou fazer inteiro porque muita gente tem dificuldade. Ó, coloco aqui e cruzo. Mesmo que fique grande, mas eu preciso fazer ele inteiro pra que os iniciantes consigam fazer. Tá vendo? Ficou dessa forma. Novamente, o fio que tá aqui pra baixo, sempre vai ficar um fio pra baixo, ó, quando chegar aqui. Então, eu passo ele no próximo. Verde aqui do lado. Ficando com dois. E mais uma vez, eu vou trabalhar apenas com dois verdes. Vou colocar um verde na esquerda. No fio da esquerda. E vou cruzar o próximo. Ó, dessa forma aqui. Tá vendo? E o coração assim vai se formando. Mais uma vez, eu vou passar o fio que tá embaixo por esse verde aqui. E vou trabalhar com mais dois verdes. Certo? Então, vamos lá. Coloco um verde na esquerda. E cruzo o próximo. Ó. Vocês já entenderam como é cruzar. É fazer isso aqui, tá? Então, aí pra formar essa parte verde do coração, a gente só precisa de um verde e um rosa. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou passar o fio de baixo por dentro do rosa. Vou ficar com esses dois, ó. Um verde e um rosa. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu só vou colocar agora aqui, ó, mais um verde e vou cruzar um rosa. Por quê? Porque só precisa de um verde pra completar esses cinco. Veja, ó. Aqui tem um, aqui tem dois, aqui tem três, aqui tem quatro e aqui precisa ter cinco. Então, eu coloquei um verde pra formar esses cinco aqui e vou cruzar um rosa. Certo? Ó, aqui. Puxo. E tá vendo, ó? Ficou assim. Agora, eu vou passar aqui dentro desse rosa com o fio de baixo. E vou colocar apenas dois rosa pra poder a gente finalizar essa carreira. Porém, eu vou inverter aqui pra poder a minha linha ficar em cima. Então, eu vou colocar um rosa no fio da direita, ó, aqui no canto. E vou cruzar um rosa pra poder ele ficar lá em cima. E eu já dar início à próxima carreira. Então, eu cruzo esse daqui. E sair aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui. Agora, nós vamos começar a quarta carreira. Pra começar a quarta carreira, nós vamos começar da seguinte forma. Eu vou começar com o fio da direita com dois rosas. E vou cruzar já agora, agorinha, eu vou cruzar um verde. Pra ele já fazer parte lá do coração, ó. Eu vou fazer isso daqui, tá vendo? Agora, eu vou passar o fio que tá pra baixo, né, aqui. Eu vou passar com o fio dentro desse verde. Vou ficar com dois e vou trabalhar com o verde até lá no finalzinho. Vou colocar sempre um verde no fio direito. E vou cruzar um outro. Ó, puxo. E vou formando aqui o coração. Com o fio que tá pra baixo, eu passo no próximo verde aqui. E repito esse mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Eu coloco um verde na direita. E cruzo o próximo. Simples assim, ó. E ele sempre fica com o fio pra baixo. Esse fio que tá pra baixo, eu passo aqui no próximo verde de baixo. Nesse daqui. Eu sei que alguém tá dizendo, Ai, Cícero, já entendi. Poderia fazer sozinho até o final. Beleza. Então, você pode fazer, adiantar um pouquinho o vídeo. Eu vou fazer inteiro porque tem gente que tem dificuldade quando a gente adianta o vídeo. E é mais nesse caso que vai se formando um desenho. Então, coloco novamente um na direita, verde. E cruzo o próximo. Ó. Cruzei o próximo. Ainda continuo trabalhando só com verde. Então, vou mais uma vez aqui passar com o fio de baixo pelo verde aqui. Ó. Somente um. Ok. Puxo. E vou repetir ainda essa mesma sequência. Um verde na direita. Deixa eu pegar logo as pontas dos fios aqui. Um verde na direita. E cruzo o próximo. Estamos quase chegando lá no final, ó. Mas ainda não terminamos a parte de cima. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar um verde, ou o fio de baixo passando no verde. Aqui. Vou colocar novamente um verde. Certo? Aqui na direita. Ó. Um verde na direita. Tá vendo aqui? E preciso de mais um verde. Então, vou cruzar mais um verde. Vou cruzar o último verde aqui que nós vamos cruzar. E ficamos dessa forma aqui. Agora, pra finalizar, eu vou passar com o fio de baixo. Nesse rosa aqui, ó. Tá vendo? E aí, a gente vai fazer aquele cruzamento inverso. Pra poder o nosso fio ficar em cima. Então, eu vou fazer o cruzamento da seguinte forma. Vou colocar um rosa no fio esquerdo. E vou cruzar o próximo rosa também. Pra ficar lá em cima. Ó. Pronto. Chegamos aqui. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo que a gente fez no de baixo. Nós vamos repetir aqui em cima. Como assim, Cícero? É a mesma coisa, só que daqui pra lá. Tá? Da esquerda pra direita. Nós vamos começar colocando dois rosa. No fio. E cruza um verde. Ok? Aqui, ó. Cruzo um verde. Fica dessa forma aqui. Tá vendo? Como ele vai se repetir, ele vai ficar com a mesma sequência. Passo o fio que tá pra baixo dentro do rosa. Ou, desculpa, do verde. E vou trabalhando até o finalzinho com dois verdes. Coloco um verde na esquerda. E cruzo o próximo. Estamos já terminando, tá, gente? Ó. Passo o fio de baixo pelo verde aqui de baixo. Seguinte. E novamente cruzo mais dois verdes. Coloco um verde primeiro aqui na esquerda. E cruzo o próximo. Tô fazendo um pouco mais rápido, porque isso aqui é repetitivo. Nós já fizemos anteriormente. O fio de baixo, novamente, eu passo aqui. No próximo verde. E repito a mesma sequência. Coloco um verde na esquerda. E cruzo o próximo. Eita, isso aqui tá com uma pontinha. Tirei. Ó. E cruzo o próximo. E veja que o coração tá se formando. Ó. O desenho. Novamente, eu passo aqui. No verde de baixo. Com a ponta que ficou pra baixo. E repito essa mesma sequência. Um verde na esquerda. E um verde cruzando. Ainda não acabou. Tá vendo aqui onde nós estamos? Passo mais uma vez o verde, a ponta de baixo no verde. E aqui, eu vou continuar. Ó. Eu tenho que chegar até aqui. Então, eu preciso de dois verdes. Mais uma vez, eu vou cruzar. Vou colocar um verde na esquerda. E vou cruzar o próximo. Ficando dessa forma aqui. Tá vendo? Agora, eu vou finalizar passando o fio de baixo nesse rosa aqui do lado. E vou finalizar a carreira com dois rosas. Sendo que nós vamos fazer o inverso. Agora, eu vou colocar um quadradinho na direita. E vou cruzar o próximo. Pra que meu fio fique lá em cima. Tá vendo? Aí, nós chegamos aqui. Nós vamos, mais uma vez, repetir a mesma sequência que a gente fez embaixo. Como eu tô aqui trabalhando com o lado direito, eu vou colocar dois rosas. E vou cruzar um verde. Porque nós vamos repetir a mesma sequência de baixo. Então, eu vou pegar um verde aqui. Ixi, Maria. Nem tô mostrando. E vou cruzar. Tô tremendo um pouquinho, gente. Acho que é fome. Ó. Vou cruzar. Certo? E começo uma nova sequência igual a que a gente fez anteriormente. Veja que essas daqui estão iguais, ó. Aí, com o fio de baixo, eu vou passar por aqui. E... Ficando dessa forma. Vou fazer uma sequência de verde. Sempre começando com um verde na direita. E cruzando o próximo. Eu vou adiantar, gente. Porque essa parte aqui a gente já fez duas vezes, né? Espero que vocês já tenham entendido, ó. Aqui tem uma alteração, ó. Você, depois que fez essa primeira que nós fizemos junto, você faz uma florzinha, duas florzinhas. Tá vendo aqui, ó? Aí, na quarta, tem uma modificação. Por isso que eu tive que voltar aqui. Aqui tem uma modificação. Que é aquela parte mais fundinha do coração, ó. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Ao invés de colocar duas verdes, eu vou fazer assim. No fio... No meu fio direito, eu vou colocar um rosa, ó. Eu vou colocar um rosa. E no fio esquerdo, eu vou cruzar um verde. Vocês vão já entender como é que vai ficar o resultado, ó. Tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui. Olha, esse rosa vai ficar aqui no meio. Que é o meio do coração. E aqui vão ser as duas pontas. Agora sim. Já que eu tô aqui, eu vou fazer inteiro com vocês. Só faltam três mesmo. Então, depois dessa parte aí, nós vamos fazer... Duas florzinhas, toda azul. Oh, toda azul não, gente. Tô falando verde o vídeo inteiro. E venho agora chamar de azul. Ó, deixa eu puxar aqui que eu enrolei o fio. Aqui, ó. Dessa forma. Vou cruzar. Dois verdes. Coloco um verde na direita. E cruzo o próximo. Tô com o fio dobrado aqui na ponta. Ele fica meio esquisito. Ó. Certo? Fiz a primeira florzinha, depois do rosa. Com o fio de baixo, novamente, eu passo aqui. Puxo. Fica dessa forma. E, novamente, eu venho aqui com mais um verde na direita. Aqui, ó. Na direita. E cruzo o próximo. Pronto. O verde aqui, nós finalizamos a parte verde nessa carreira. Agora, eu passo com o fio de baixo aqui no rosa. Deixa eu tirar aqui pra não enganchar. Ó, nesse rosa aqui. E nós vamos fazer a última florzinha dessa carreira. A gente sabe que, quando a gente faz a última aqui, a gente começa o contrário, né? Então, do lado esquerdo, eu coloco um rosa. E aí, eu cruzo o próximo. Pra poder eu ficar com a parte lá de cima. Então, saí aqui. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos finalizar o coração. Então, eu começo aqui colocando, no meu fio esquerdo, eu começo colocando dois rosa. E cruzo um terceiro. Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, com a ponta de baixo, eu passo aqui nesse verde. E aqui, nós vamos começar a finalizar o coração. No fio da esquerda, eu coloco um rosa. E cruzo um verde. E aí, nós vamos fazer a pontinha desse coração, ó. Eu coloquei um rosa na esquerda e cruzo um verde. Veja só. Aí, eu faço essa partezinha aqui, ó. O biquinho do coração. Agora, eu passo o fio de baixo pelo verde. E coloco mais duas rosas. Uma na esquerda. E cruzo a próxima. Dessa forma aqui, certo? Ó, assim. Ainda com o fio de baixo, eu passo nesse rosa aqui de baixo. Da base. E coloco mais dois rosas. Eu coloco um rosa na esquerda. E cruzo o próximo. Ficando dessa forma aqui. Veja, um lado do coração tá pronto. Precisamos finalizar o outro. Pra finalizar o outro, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos colocar no fio da esquerda um rosa. E vou cruzar agora um verde pra fazer o cantinho do outro lado do coração, ó. Cruzo um verde aqui. Tá vendo? Ó. Agora sim. Pra finalizar essa parte aqui do coração, eu coloco... Passei com o fio por debaixo, né? Do verde. E vou colocar dois rosas. Coloco um rosa no fio esquerdo. Cadê a ponta do fio? E cruzo... Opa! E cruzo o próximo. Certo? E agora, pra finalizar essa carreira, eu vou fazer a última florzinha. E a gente, quando faz, a gente inverte a ordem, né? A gente começa agora pela direita. Coloco um. E cruzo o próximo. Pra que o fio fique lá em cima. E a gente faça a nossa última carreira aqui desse quadradinho. Na verdade, o quadradinho é esse aqui. Aqui é um quadradinho. A parte de cima já deixa de ser quadradinho. A parte de cima, nós vamos fazer uma carreira inteira. Todo de rosa. Então, não tem muito o que fazer. Eu vou só começar com vocês. E vocês finalizam, pra não ficar muito repetitivo. Coloquei dois rosas. Cruzo o terceiro. Deixa eu pegar aqui a ponta. Cruzo o terceiro. E dou início à última carreira do nosso quadradinho. Todo esse quadradinho vai ser feito de rosa. Então, eu vou adiantar, porque a gente já fez demais. E já deve estar até chato pra vocês. De tanto que a gente fez a mesma coisa desde o início do vídeo. Você vai fazer aqui até a penúltima. Na última, eu volto aqui pra gente fazer o acabamento. Pronto, meus anjos. Olha só. Já fiz aqui quase toda a carreira. A última, né? Pra fazer o acabamento, que é o arremate. Tá vendo? Cheguei aqui. Nós vamos colocar as duas últimas. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar dois quadradinhos rosa no fio da direita. E vou dar um nozinho aqui, ó. Um nozinho cego. Tá vendo, ó? Então, vou dar um nó aqui. Tenta dar esse nozinho bem perto do furo. Ó. Aperta bem esse nozinho. Puxa ele assim, perto do buraquinho aqui, ó. E eu vou dar mais um nozinho. Ó. Mais um nó pra ficar seguro, certo? Aperta bem. E aí, você vai esconder esse nozinho, ó. Dentro desse quadradinho aqui. Tá vendo, ó? Você vai puxar. Minha mão aqui tá muito lisa, gente. Eu vou tentar puxar aqui com o alicate. Tá? Pronto, ó. Escondi o nozinho aqui dentro. Esse lado aqui de dentro, eu já cortei o excesso. E vou cortar o excesso aqui, ó. E prontinho. Agora é só você fazer quatro da mesma cor. Ou você pode também fazer quatro de cores diferentes. Eu fiz em cores diferentes. E aproveitei a deixa e fiz mais quatro. Ou seja, dois de cada cor, porque eu quero montar uma linda bolsa. Mas isso é uma outra história. Espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.